Uma banheira oferece relaxamento e bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de banheiros, vantagens de cada uma delas e a gente ainda vai dar boas ideias pra você dar aquele toque especial no entorno da sua banheira. Se você gosta desses temas de projetos, já deixa o seu like nesse vídeo pro YouTube saber que você gosta e te entregar mais vídeos como esse. Começando pela banheira de imersão, que é aquela peça clássica, única, que fica apoiada no piso. Mas, pra mim, sinceramente, o meu modelo favorito, não importa qual o estilo dela. Um dos motivos pelos quais as pessoas mais escolhem esse tipo de banheira é por causa do design. Temos peças de design único e elas são um verdadeiro ponto focal no seu banheiro. Desde peças com estilo vitoriano até peças extremamente milimanistas com formatos elípticos ou quadrados até. Temos os formatos mais variados possíveis pra esse tipo de banheira. A banheira de imersão. Outra grande vantagem da banheira de imersão é a ergonomia. Porque os seus contornos se moldam mais facilmente ao formato do corpo sentado ali e relaxado. Você fica mais alinhado ali dentro dela, melhor do que as banheiras de hidromassagem, geralmente. E, ao longo desses anos, a gente descobriu a Pingo, uma fornecedora bem legal de peças hidrossanitárias. E a gente gosta bastante das banheiras dela. Elas entregam uma qualidade bastante honesta pelo valor que elas custam. E você pode ter facilmente na sua casa porque elas não exigem praticamente nenhuma instalação. São aquelas banheiras sem nenhum frufru. Você simplesmente engata uma saída de água e você precisa de uma torneira de parede, de piso ou até, por que não, o próprio chuveiro pra encher. E nós somos parceiros da Pingo. Então, pra quem chegou até aqui nesse vídeo, a gente vai deixar o cupom NUMEN pra na hora que você concluir a sua compra, você ganhar um desconto especial na compra da sua banheira. Então, não deixe de aproveitar. A instalação das banheiras de imersão, pra mim, é uma das grandes vantagens dela. Porque elas são super simples. Elas chegam embaladas, você tira ela da embalagem, pluga o sifão, que normalmente é aquele sifão articulado, tipo aquele baratinho de pé, direto na saída e parafusa a sua terneira, ou no piso, ou na parede, nas esperas que você já tem. E tá pronta. Você não tem que ficar fazendo um monte de ligação elétrica, não tem que ficar fazendo arremate de alvenaria, de acabamentos em volta dela. Tanto é que ela é uma das últimas coisas a se entrar na obra. Entre essas banheiras de imersão, algumas são fixas no chão, então a gente pode passar um silicone ou um rejunte epóxi, mas tem aquelas que são filistêndio, que elas são realmente soltas do chão, como são as da Pingo. Como se fosse um móvel, né? Exatamente, como se fosse um móvel. Você consegue, inclusive, levantar a banheira para poder limpar embaixo dela de tempos em tempos. E é bem legal, porque se você quiser, você pode girar ela para um lado, para um outro, e mudar completamente o seu banheiro. Ah, inclusive essa questão das banheiras de imersão, normalmente, não terem um lado definido, dá uma possibilidade a mais no seu banheiro. Por exemplo, você, de um lado, pode colocar uma TV na parede, de frente para a sua banheira, e do outro, você pode ter uma grande janela, e dependendo do lado que você queira ficar, ou você tem a TV, ou você tem aquela bela vista. E sobre a limpeza dela, além desse fato dela ser solta do chão, ela não tem aquele monte de entradas de água, não tem encanamentos, então ela facilita muito a limpeza. É um pano úmido, e você não precisa ter que esfregar cantinho depois do banho. E sobre a manutenção, obviamente, se ela só tem a torneira e o sifão, ela não tem o que quebrar, né? Tirando a carrapeta da torneira a cada 10 anos. Então, a manutenção dela é praticamente inexistente. O que é um ponto bastante positivo para as banheiras de imersão. Já a banheira de hidromassagem, tem uma estrutura mais complexa, em plataformas, e é como se tivesse uma piscina dentro do seu banheiro. Inclusive, por causa do tamanho que elas possibilitam, né? Tem banheiras de casal, tem banheiras de casal muito grandes, que realmente são quase uma piscina mesmo. Dentre as maiores vantagens de ter uma banheira de hidromassagem, é que ela faz mais espuma, e também que ela tem os jatos de hidromassagem. Claro, não é que a dimersão você não consiga fazer espuma, mas é um processo mais manual. Você fica dependente da sua torneira na hora de encher a banheira para fazer essa espuma. E a outra vantagem dela é que ela é mais espaçosa. É muito comum, é muito fácil de encontrar banheiras de hidromassagem para casal. Essas banheiras de embutir, né? O que também é consequência de uma outra vantagem dela, que é a versatilidade de tamanhos dela. Você consegue encontrar ela em diversas formas, diversos tamanhos. Desde um metro e meio para aqueles banheirinhos bem pequenininhos, até dois metros e vinte de comprimento. São verdadeiras piscinas dentro do banheiro. Apesar de que eu não sei se essa seria uma grande vantagem, porque a gente sempre pergunta para os nossos casais de clientes, qual seria o espaço de fuga de cada um deles? Qual seria o espaço onde eles gostariam de ficar sozinhos? E, na maioria das vezes, as mulheres respondem que é a banheira. Então, eu não sei se, de repente, ter uma banheira de casal seria, assim, uma grande vantagem. Inclusive, essa justificativa já foi usada em projetos para não ter uma banheira de casal, certo? Então, pesem bem essa questão. Apesar de que você consegue, sim, encontrar banheiras de imersão de casal, mas é um pouco mais difícil. E, cara... Além dos modelos mais comuns de banheiras de hidromassagem, as retangulares, que podem ser simples ou de casal, a gente também tem as redondas e até as de canto. As redondas são muito legais para aqueles banheiros realmente grandes, para aquelas casas de banho, né? Que elas podem ficar no centro do ambiente. E as de canto, a gente usa, normalmente, para banheiros menorzinhos, porque elas são bastante eficientes no uso do espaço, digamos assim. Inclusive, você pode colocar a banheira de canto dentro do box e utilizar o espaço ali, um triângulo que sobra, para tomar o banho no chuveiro, né? E a instalação dessa banheira é o extremo oposto das banheiras de imersão freestanding. Elas requerem uma instalação elétrica embutidas, né? Para a bomba, para o aquecedor e para os controles elétricos delas. Elas também requerem uma instalação hidráulica toda embutida, se bem que hoje em dia elas já estão chegando totalmente prontas, montadinhas, então você só pluga ali na entrada de água e na saída de água, e você consegue essa instalação bem fácil. E além das instalações elétricas e hidráulicas, você precisa fazer alguns calços embaixo dela, dependendo do modelo, alguns já vêm com os calços presos nela, alguns você tem que executar com tijolo, e todas elas, essas banheiras de hidromassagem, as banheiras de embutir, você precisa fazer uma alvenaria, ou um acabamento com madeira em volta delas, ou elas precisam estar embutidas no chão, né? Então elas requerem esse trabalho de finalização do seu entorno. E falando do entorno, ele é de fato a moldura da sua banheira, então, diferente das de imersão, que elas são autossuficientes, digamos assim, em termos de estética, as de hidromassagem, de embutir, elas precisam de um grande carisma, de um grande cuidado em volta dela, pra ela não ficar só um buraco xoxo no chão. Afinal, o propósito de colocar uma banheira dentro do seu banheiro é você ter um pequeno spa. Então você tem que fazer uma coisa bonita, é agradável. Obrigado, Rodina Scruton, por provar que a beleza importa. E a limpeza dela, vocês sabem, elas são cheias de saídas de água, cheias de cantinhos, então elas, de tempos em tempos, precisam de um cuidado, com uma escovinha de dente ali, raspando esses cantinhos, pra tirar qualquer sujeirinha que possa ir ficando. Outro ponto negativo delas, é que elas, por terem muito encanamento, sempre vai ficar água ali dentro, então você não pode ficar muito tempo sem usar, senão elas acabam dando mau cheiro. E a manutenção dela, é pouca, é baixa, a gente já teve banheiro em casa, em 20 anos ela deu problema uma vez só no motor, mas não deixa de ser um ponto que você tem que levar em consideração. Essa, esparsa manutenção que eventualmente ela pode dar. Esses são os dois tipos principais de banheiras que existem, mas, e se você quiser uma banheira tão bonita e glamurosa como as de imersão, mas também quiser aquele conforto, aquela comodidade da massagem, das banheiras de hidromassagem? E hoje, a gente tem algumas marcas fazendo banheiras de imersão, tanto com Air Messenger, quanto com hidromassagem, olha só. Bem, só pra explicar rapidinho, Air Messenger, ela tem uma série de furinhos embaixo dela, que fica soltando bolinhas de ar. Elas são mais baratas do que as de imersão com hidro. As de hidro, ela tem microjatinhos, né, menores do que aquelas banheiras de hidromassagem. Inclusive, a gente já usou, está usando nesse momento, na casa plano, uma banheira que tem o Air Messenger e a hidromassagem e é de imersão. E nós, juntos com os nossos clientes, só encontramos essa banheira legal assim, por causa da nossa consultora da Versace. Então, a gente vai deixar o contato dela aqui embaixo, pelo link do WhatsApp. Então, se você quiser uma banheira realmente especial, com uma qualidade altíssima, só clicar aqui e você vai ser direcionado para o telefone dela. Outra opção bem diferente de banheiras são as banheiras de alvenaria, que você pode mandar esculpir do jeito que você quiser. Elas foram bastante sucesso lá na década de 60, 70, 80, quando a gente não tinha essa facilidade de produção em massa de banheiras. Mas ela tem seu valor, porque você consegue produzir a banheira de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas vontades, usando as pastilhas, que permitem formas extremamente orgânicas, ou até mármore, né, que vai dar aquele acabamento super requintado. A gente, inclusive, viu uma na Casa Cor de 2019. Exatamente, nessa foto incrível. Experimentando. Experimentando a banheira. E de acordo com o modelo da sua banheira, você pode usar itens de conforto extra, como almofadas, travesseiros, encostos, cascatas. Você também tem apoio de braços e até bandejas pra você colocar dentro da banheira e fazer com uma refeição dentro da banheira, se você quiser. Por que não? Refeição, tomar um vinho. Também pode colocar um computador ali, um laptop. E... Olê! Precisa da mesa. Pra ler. Precisa. Você já viu que tem o... Os suportes que ficam bem, assim, eles já são feitos pra ficarem dimensionados pra você. E aí você só coloca lá e no quê? Faz sentido. Pra ler, então. É. E você ainda pode dar o seu toque ainda mais especial, colocando um castiçal de velas, colocando um difusor aromático pra deixar a sua experiência ainda mais aconchegante. Isso daí serve pra você ver que o espaço da sua banheira é muito além da sua banheira em si ou do porcelanato que você coloca. É um espaço que você tem muito amplo pra usar a sua criatividade pra dar a sua cara, a sua atmosfera, a sua estética. Então você pode explorar esse entorno fazendo um jardim em volta, colocando jarros ou apreciando a vista. Não deixe de aproveitar essa grande oportunidade que é ter e fazer uma banheira na sua casa. Inclusive, sobre essa questão da vista, a gente conversa muito com os nossos casais de clientes porque, muitas vezes, a gente tem medo de colocar uma banheira numa janela por causa da privacidade, que a gente acha que vai perder a privacidade. Mas talvez valha a pena colocar uma persiana e ter a opção de, de vez em quando, abrir e poder apreciar uma vista bem bonita, se você tiver. Imagina só você ter uma vista como uma dessas dos nossos clientes, seja da Casa Plano, da Casa Astro, da Do Charme, da Liberi ou da Avanzo. Uma questão que varia bastante entre as banheiras, não importa o modelo delas, é o material e a durabilidade. Uma está bem ligada à outra. E, muitas vezes, o material não é perceptível só você vendo uma foto. então você tem que ler bem as características do produto que você está comprando. E aí, a gente vai ter as banheiras de acrílico e são excelentes. São leves, fáceis de limpar, retém bem o calor, mas podem riscar com o tempo. Assim como as banheiras de fibra de vidro, que são as mais baratas de todas. Geralmente, as banheiras de hidromassagem são feitas de fibra de vidro. Elas são bastante resistentes, mas elas podem desbotar e encardir com o tempo. Tem as banheiras de porcelana e de cerâmica. Muitas vezes são de ferro revestidas com cerâmica. São banheiras extremamente duráveis, mas muito caras e geladas. E, é claro, se alguma coisa dura bater nelas, elas podem soltar uma lasca que não tem conceito. Além das banheiras de marbre, como a banheira que a gente mostrou no Casa Cor, que são extremamente duráveis porque são de marbre. Basicamente, elas têm durabilidade eterna, mas elas são extremamente caras, têm que ser feitas sob medida e você tem que ficar passando hidrofugante nessa banheira de tempos em tempos para o marbre não manchar. Além disso, você tem as pedras acrílicas, que são como as banheiras da Doca, que, para mim, são das melhores banheiras que existem. Elas são extremamente pesadas, trazem aquela sensação de durabilidade, de um bom produto e ela garante que elas não vão amarelar e que, se arranharem, você, com um simples polimento, tira esse arranhão. Então, a durabilidade dela também é gigantesca. Você também pode fazer uma banheira de madeira como aqueles ofuros antigos. Não me pergunto como é a manutenção desse negócio. Não faço ideia. É uma acomodação bastante peculiar, né? Madeira com água quente ainda por cima. E a banheira mais diferente, divertida que tem que são as banheiras de vidro. Totalmente de vidro. Mas, é claro, se você quiser, você pode usar o vidro junto com a banaria e fazer aquela lateral transparente na sua banheira. A banheira é um convite ao relaxamento e ao bem-estar. Ao mergulhar no conforto de uma banheira, você se afasta das preocupações do dia a dia e se entrega a uma experiência de tranquilidade e serenidade. A água envolve você, permitindo que você aproveite momentos de calma e autocuidado. É como se você estivesse criando um pequeno oásis dentro de casa, onde o conforto e a paz são moldados à sua vontade. e cada pequeno mergulho proporciona a tranquilidade necessária para se renovar dia após dia. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou das ideias que a gente trouxe, das soluções que talvez você nem sabia que existia, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo e te entregar mais como esse. E uma grande novidade, a gente finalmente abriu a nossa área de membros. Lá, a gente vai fazer vídeos toda semana mostrando o dia a dia das nossas obras, como é que a gente faz para administrar elas, para você conhecer e aprender com a gente como fazer uma obra bem tranquila, divertida, para você ter no final a sua casa incrível. Então, vai lá, se inscreve, é baratinho, só R$ 5,00 por mês e você vai conseguir participar dessa comunidade que vai ser muito legal. Então, a gente está te aguardando lá. Tchau, tchau.